Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no Prazer Carnal. Nós já somos mais de 800 mil inscritos. Muito obrigado a todas e a todos. E aos que ainda não se inscrever, vá lá, gente, não custa nada. Faz esse favor, nunca te pedi nada, se inscreve aí, assina as notificações. Aqui no canal a gente navega por diversos assuntos, história, filosofia, política, educação, e hoje é um tema que vai cruzar uma questão de gênero com uma questão de história da arte. Mais especificamente, a imagem da mulher no Ocidente. É o título de uma linda trilogia da socióloga Isabelle Anchieta. É o resultado de oito anos de pesquisa de doutorado, viagens a nove países, visitas a bibliotecas, a museus, conventos e catedrais. Como a mulher foi retratada na arte nos últimos séculos, no livro ficamos sabendo que a imagem das bruxas europeias ao lado de um caldeirão tem uma inspiração nas mulheres tupinambás aqui no Brasil. A autora também narra como e principalmente por quê, em cada época, a imagem de Maria, mãe de Jesus, ganha um destaque diferente. Hora num trono, hora amamentando, hora de joelhos na natividade, hora negra como Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No século XX, o protagonismo é das transgressoras, as estrelas de Hollywood, que introduziram novos hábitos e influenciaram bilhões de pessoas. Se as atrizes de cinema foram pioneiras, seriam as blogueiras do século XXI, as suas sucessoras? Essa é uma entrevista que só interessa às mulheres? Não, de maneira alguma. Eu te convido a acompanhar a minha conversa com a socióloga e escritora Isabela Anchieta, que começa depois da vinheta, que o Nelson vai rodar agora. Prazer, caramba. Que prazer, Isabel, recebê-la aqui no Prazer Carnal para falar de um tema tão relevante. E antes que você diga algo, eu quero destacar que fazia muitos anos que eu não via uma caixa tão bonita, com três volumes tão interessantes, com três volumes cheios de imagens, três volumes ricamente ilustrados, com um texto bem feito, que tem conceitos centrais em cada volume, mas vai e volta sobre o tema do feminino, o tema da representação. Primeiro lugar, antes de eu saudá-la, parabéns, porque essa publicação é um marco num país de livros geralmente feios ou textos truncados. Parabéns e bem-vinda ao canal, Isabel. Nossa, Carnal, já começamos. Eu já estou arrepiada aqui com a sua saudação. O prazer é absolutamente meu e tenho a alegria de ter o seu olhar tão instigante sobre essa trilogia que, de fato, eu dediquei a ela há muito tempo e a beleza dela, não só a beleza estética, mas há todo um cuidado mesmo de elaboração, foi um projeto de uma vida. Basicamente, eu posso te dizer que eu me entreguei apaixonadamente a essa pesquisa e que bom que a sua leitura é essa do resultado. A Iduspa é uma grande editora que publica livros extraordinários, mas aqui se reúne um livro muito bom, ou três livros, com um cuidado editorial e de imagem em si, que já é aquele livro que para sozinho de pé e para sozinho com as ideias. E eu queria começar, Isabel, falando das bruxas, especialmente as bruxas em relação às comunidades pobres, para que você possa falar um pouco sobre essa figura da feiticeira, da bruxa que vira adjetivo até hoje, de substantivo vira adjetivo para insultar e atacar mulheres até hoje. Então vamos começar falando das nossas queridas bruxas que têm um espaço tão interessante na sua obra. Até hoje, né, Carnal? Acho que essas imagens persistem. Acho que essa é uma coisa interessante da pesquisa, é observar que as imagens são fantasmagóricas, e esses estereótipos continuam a nos atormentar, a atormentar as imagens das mulheres. Mas as bruxas nada mais eram do que as médicas dos pobres, eram mulheres de comunidades rurais que vão descobrir tanto o uso das ervas como a utilização dos venenos em pequena quantidade que se transformavam em antídotos. Então são mulheres que vão adquirir um grande poder nessas comunidades rurais, vão ser, eu digo médica dos pobres, é importante até fazer um parêntese, porque na Europa, naquele momento, os médicos eram homens, os médicos da aristocracia, e era uma medicina muito baseada na astrologia, em alguns conceitos até místicos. E essas mulheres vão para o mais pedestre, para a observação da natureza, para o contato com as ervas, e vão ter resultados surpreendentes. Tanto é que elas são procuradas não só pelas pessoas da sua comunidade, elas ganham reconhecimento não só ali, mas também dentro da aristocracia, ou seja, os nobres, os reis, buscam essas mulheres para se curarem. Então são mulheres que vão ao mesmo tempo, eu digo que as bruxas podem ser resumidas em três categorias. São as médicas dos pobres, são as mulheres que ousaram fazer a mediação com o divino, as sacerdotisas, que vão fazer um sincretismo religioso, e são mulheres que tiveram uma sexualidade livre. Não sem razão, as mulheres que iam para a fogueira eram geralmente ou viúvas ou solteiras. Então, trocando em miúdos, as bruxas foram as mulheres que não se adequaram às normas sociais. Foram mulheres subversivas e que, por essa razão, por incomodarem, eu digo que as mulheres não foram consideradas menores nesse caso, no sentido de uma diabolização e de uma inferiorização das mulheres, como se elas não tivessem um poder. Foi exatamente o contrário do fato de elas terem grande poder, o que incomodou a Igreja Católica e uma certa concorrência salvacionista do mundo. Então, é uma grande disputa por reconhecimento, uma grande disputa por poder, em que as mulheres vão, de fato, se chocar com a consolidação da própria Igreja Católica. Interessante, não é? Porque a demonomania moderna, a perseguição às bruxas, vista, às vezes, como surto de misoginia também, ela é, nesse caso, na sua obra, isso aparece bem, ela é uma disputa de poder, um poder sobre a questão da cura, de comunicação com o sagrado, uma questão de gênero e uma questão social. Eu acho que qualquer recorte que só enfatize uma dessas questões, fica evidente na sua obra que ele é pobre, porque você dá uma visão mais ampla e imagética também. A sua obra tem essa questão da análise imagética. É importante dizer aos futuros, e muitos leitores, que as ilustrações da obra da Isabelle não são ilustrações que servem para mostrar que o texto tem algo interessante. Ela trabalha um método, e isso é muito raro, ela trabalha um método de análise de imagens. Ou seja, a lógica do texto é dada também pelas imagens, já que é uma obra de referência demais. Mas eu quero falar exatamente da imagem de velhas ao redor de um caldeirão, de mulheres ao redor de um caldeirão, que aparece tanto, inclusive eu que trabalhei com as obras do padre Anchieta, não seu ancestral, mas o nosso, um dos maiores escritores do 16, que nós estamos acostumados a pensar como a Europa influencia a colônia, o Brasil, e pouco nós falamos dessa ida e vinda de imagens e de influências, aquilo que em história, tanto em Ginzburg como em Bakhtin, se fala de circularidade, classes altas, colônia, metrópole, e assim por diante. Vamos falar do caldeirão da América, o caldeirão brasileiro atingindo a Europa, que você trata no livro com imagens tão fortes. Isso foi uma descoberta, uma surpresa para mim, Carnal. Eu comecei a olhar a seriação de imagens. Primeiro, claro, eu faço toda a construção da imagem da bruxa e percebo que ela vai se estabilizar na Europa. Geralmente, a imagem da bruxa é uma mulher carregando pequenas poções, como eu disse já, para fazer os feitiços, ou voando numa vassoura, sempre invertendo um pouco o lugar doméstico da mulher. Então, ela estava estabilizada ali. Mas quando chega a descoberta da América, ou seja, era uma enorme descoberta de homens e mulheres que andam nus. Essa foi a primeira imagem da América que impactou fortemente. Vão circular panfletos contando o que o Colombo havia descoberto. E depois, o Vespúcio, eu costumo dizer que o Colombo, entre aspas, descobre a América. E o Vespúcio vai descobrir os canibais brasileiros. Talvez, a força da descoberta do Vespúcio viesse junto com essa descoberta do canibalismo na América. E ele vai descobrir a localização geográfica desse lugar que era até então mítico na Europa, descobrir que, de fato, havia o consumo da carne humana, que seria no Brasil. E vai acontecer uma história muito divertida, que nas vindas, não só desses grandes descobridores, mas de alguns curiosos, como o Hans Staden, que é um alemão, ele vai ficar preso durante nove meses, junto com os tupinambás, e vai descobrir um conjunto de rituais. Ele vai descrever, eu costumo dizer, que o Hans Staden é o primeiro etnógrafo do Brasil. É aquele que vai trazer uma descrição detida dos hábitos, dos objetos. E aí ele traz para nós, para a Europa, em 1557, quando ele publica o livro, um conjunto de imagens, são mais de 50 estilogravuras, em que as índias, as mulheres, têm um protagonismo nos rituais canibais, e elas vão usar o grande caldeirão para, primeiro, fazer a bebida alcoólica, que era feita com mastigação da mandioca, do milho, para que os homens guerreassem e tivessem esse descontrole emocional para fazer o ritual, que depois a gente vai entender que é uma antropofagia, não é simplesmente o canibalismo. E aí ele vai mostrar que esse caldeirão também era usado depois para escaldar a pele do prato principal, que é esse, os inimigos que foram, que vão ser comidos, e depois a sopa das vísceras desses inimigos. Então o caldeirão cumprir uma série de funções, ele vai, então, ser levado, a iconografia das bruxas, do canibalismo vai ser levado para a Europa, vai circular intensamente através dos panfletos, porque todos estavam muito curiosos, era mais do que uma questão econômica e política, era uma questão dos hábitos, de uma descoberta de um novo mundo, de novas pessoas com hábitos diabólicos, então a gente tem ao mesmo tempo, e aí você tem razão, tem vários pesquisadores que vão mostrar a demonização, olhar demonológico sobre a América, ou seja, de a gente olhar aqueles hábitos através de uma perspectiva já consolidada na Europa, mas ao mesmo tempo eu vou demonstrar na seriação, eu fiquei muito surpresa com isso, que o caldeirão só aparece depois da circulação das imagens das tupinambás canibais, ou seja, é uma exportação, o caldeirão e o canibalismo, inclusive, que vai depois alterar a iconografia das bruxas, é made in Brasil, literalmente. E acho ótimo, e Montaigne consagrou o Brasil como terra de canibais, no seu famoso ensaio, ensaio dos canibais, falando do Cauim, sem dar nome à bebida, mas falando do Cauim e outras questões, e aqui você toca em duas questões muito caras na minha área, primeiro lugar, que não ganha o público europeu quem descreve bem, mas quem adapta mais o que vê ao gosto europeu. Então, Colombo viajou a América várias vezes, mas é ruim na divulgação. Américo Vespúcio, inclusive, nas suas cartas falsas ou apócrifas, as primeiras, Américo Vespúcio ganha mais sucesso, até porque escreve muitas vezes em latim e assim por diante. Existe uma questão da ressignificação da violência no mundo por causa das imagens do Theodore Debris e tantos outros que a gente conhece, conhece tanto aqui na América. Mas eu acho que existe uma questão também que do 16 em diante é muito mais forte na relação América e Europa que a figura de Maria em transformação há séculos. Maria é uma figura em transformação há séculos na história do cristianismo, mas no 16, à medida que os protestantes atacam a figura de Maria e a chamada crítica mariolatria católica, Maria sofre mais transformações imagéticas e assim por diante. É um dos pontos mais interessantes de um dos seus volumes é a imagem de Maria e de Maria Madalena. Ou seja, queria que você desenvolvesse um pouco essa figura arquetípica, emblemática do feminino no Ocidente que é a imagem de Maria. Carnal, de fato, a gente sai de uma imagem que é diabolizada que é a imagem das bruxas para a gente chegar na imagem de Maria que vai ser a imagem central da religião ocidental. eu vou mostrar que ela vai passando por uma crescente humanização. Então, no princípio, ela é imperial, ela vai marcar a própria consolidação da igreja católica e a ideia de que para Deus nada é impossível, ou seja, uma mulher pode conceber e continuar virgem, né? E depois, ela vai gradualmente pelas próprias disputas internas da igreja, chegada dos mendicantes, dos franciscanos, dos dominicanos, como que ela vai se humanizando e também vai de alguma forma se aproximando, se identificando mais com as mulheres. Então, ela é uma imagem que ela muda, ela adquire mil faces até se tornar negra nas Américas, fazendo uma ponte afetiva e até sendo utilizada de alguma forma pelos colonizadores para dulcificar os ânimos e de alguma forma controlar esses grupos. Então, Maria, ela é realmente uma imagem que pode adquirir mil formas, mas eu costumo dizer menos a imagem da mulher. Ela pode ser tudo menos a imagem da mulher, né? Que ela tinha um limite ali inegociável que era a sua sexualidade. Então, esse é o ponto aí de corte em que a imagem consegue chegar. Mas Maria é representada muitas vezes amamentando. Isso seria o biológico do feminino, ou seja, às vezes há imagens, mas já na Idade Moderna de Maria apertando o seio e jogando o leite sobre as almas do purgatório, por exemplo, ou seja, mitigando a sede das almas do purgatório, ou seja, temos purgatório, o Legoff temos que falar, então, no meio da Baixa Idade Média em diante. A Maria amamentando, ou Maria grávida como Nossa Senhora da Expectação, do Ó, não seria uma Maria biológica, mulher, uma Maria que chega perto do feminino em si como biologia? Essa imagem de Maria, carnal, ela vai surgir no século XIV, patrocinada pelos gremios italianos e pela burguesia, então ela é um pouco, ela foge um pouco daquele domínio dos clérigos, do patrocínio dessa imagem, então, enquanto aquela Maria tinha sido controlada de certa forma por um grupo religioso, e cumpria lá a ideia da virgindade, é interessante a chegada dessa Maria amamentando, que vai dialogar agora com alguns valores burgueses. a ponto dessa imagem ela se tornar tão delicada, tão perigosa mesmo, como você está dizendo, ela até amamentando adultos, o São Bernardo mesmo, a gente tem versões dela amamentando o São Bernardo, como que isso vai se tornar perigoso até chegar à famosa Agnes de Sorrel, que vai ser representada como a virgem, com seios muito arredondados, com formas muito eróticas, então esse duplo erótico do ser ele passa a ser tão perigoso que essa imagem passa a ser proibida no século XV pela Igreja Católica, sendo substituída pelas lágrimas de Maria, pela Pietá, para a gente entender que as imagens elas vão nesses jogos também aí, desses grupos, né, Maria ela foge um pouco o controle, ela ganha uma autonomia, porque ela ganha os corações das pessoas, por isso que ela consegue circular, se humanizar, e às vezes sair mesmo do controle de um grupo pelo mecenato de outros, né, nesse caso o mecenato da burguesia italiana, que vai ter seus próprios gremios e as suas próprias paróquias, então eles passam a encomendar essas imagens para os artistas, por isso que ela foge um pouquinho da curva desse controle aí, de uma imagem tão idealizada, ela já, de fato, como você diz, se humaniza, mas cai nesse perigo aí do erótico. e o caso de Maria Madalena, que é tão tratado no seu texto, o caso de Maria Madalena como aquela quem se atribui um passado de prostituição, que pode ser pura invenção, nada na Bíblia faz essa associação, é uma tradição, e vai crescendo a figura de Madalena arrependida no barroco, por exemplo, se representa muitas vezes Madalena arrependida, grandes igrejas para Maria Madalena, como uma outra mulher, outra Maria, Maria Madalena é o perfeito oposto à figura de Maria ou o perfeito complementar? Ela vai ser o complemento, eu costumo dizer que se Maria foi a imagem da igreja no momento da sua consolidação, Maria Madalena vai ser a imagem da contrarreforma, daquela igreja que não podia mais estar tão imaculada, quando surgem os escândalos, a própria reforma e contrarreforma, vão exigir uma moralização interna da igreja, é bom a gente lembrar que os papas, o que antecede mesmo a reforma, tinha tido oito filhos, o leão décimo vai enriquecer, ou seja, todos esses escândalos vão ser colocados à tona, não só pelos protestantes, mas internamente, numa crítica dos dominicanos e dos franciscanos, então, há uma exigência de encontrar uma outra imagem, então, assim como os clérigos tinham que se ajoelhar agora e se arrepender dos seus pecados, Maria Madalena passa a ser a representante desse pecado e é muito interessante, Carnal, que o grande desenho da minha pesquisa é mostrar essa crescente humanização e individualização e Maria Madalena vai ser a ponte para a modernidade, ela explica não uma imagem da mulher, não um estereótipo propriamente da mulher, ela ganha um nível de identificação muito diferente do que Maria tinha, porque ela é uma mulher encarnada, pecadora, que tem uma sexualidade e que faz um caminho inverso da salvação, do pecado à santificação, é muito interessante esse lugar e ela abre caminho mesmo para a modernidade. Interessante, porque na sua obra que gira em torno do eixo da mulher e tem tantas possibilidades de análise, você não trata da mulher como uma gente totalmente passiva da história, você não fala da mulher como uma vítima permanente, ainda que destaque muito a violência contra a mulher, a opressão de um sistema patriarcal e magético inclusive, mas a mulher existe real, resistente e até rebelde na sua obra. Eu acho que você vai sofrer ataques de pessoas mais radicais, porque você não destaca só a dor, só o sofrimento ou só a opressão, você destaca também a realização, o empoderamento feminino, muito antes de se falar em empoderamento feminino. É uma opção teórica ou a pesquisa lhe revelou isso? Carnal, a pesquisa me revelou isso. Eu achei que eu fosse encontrar ali no século XX as mulheres ganhando voz, que elas foram silenciadas ao longo da história, até porque todas as minhas referências teóricas, principalmente Michel T. Perrault, Jorge Duby, eram figuras que vão dizer do silenciamento das mulheres ao longo da história. E quando eu comecei a analisar, eu descobri, por exemplo, que as bruxas nada mais foram do que mulheres que estavam tentando utilizar suas opções vitais, ou seja, no campo da sexualidade, ou seja, no campo da religião ou profissional. Por isso, houve um holocausto, e a palavra é essa, do grego colocar na fogueira. Então, várias mulheres, não foi uma exceção, porque a gente ficava pensando, ah, mas esse caso é uma exceção, não foi uma exceção, a gente está falando de milhares de mulheres. Não há um número exato, até porque os próprios processos eram queimados na fogueira com medo da retaliação do diabo, os juízes tinham medo da retaliação do diabo, então há poucos registros desse número exato de quantidade, de quantas mulheres foram assassinadas, mas o fato é que elas são indícios já de uma insubordinação. Então, eu vou entender que desde que há uma mulher, há vontade de autodeterminação e as mulheres sempre utilizaram a astúcia para utilizarem as suas liberdades, as suas possibilidades. Isso sempre aconteceu. Aconteceu nesse momento das bruxas, aconteceu nesse momento de Maria, porque até mesmo as mulheres que foram lançadas à prostituição, porque Maria tem uma consequência social importante e é preciso ser dito. Se por um lado ela apazigua, ou seja, as almas que vão para o inferno, ela faz a intermediação com Deus, ela é de alguma forma esse purgatório, ela também foi motivo de grande aflição para as mulheres casadas e para as mulheres que perdiam a virgindade. A virgindade foi um capital simbólico das mulheres, principalmente as mais pobres, e as que perdiam eram arrastadas à prostituição. Mas eu vou mostrando esses revéses da história. Então, carnal, a minha sustentação está na própria história, que a gente vai observar que aquelas prostitutas ou cortesãs vão ganhar um poder que nem os homens tinham. Elas são as primeiras a fazer uma ascensão social e econômica que nem era possível aos homens, dados os tratos sociais muito rígidos. Então, a história é cheia de revéses e as mulheres, exatamente por terem sido coagidas e constrangidas, vão encontrar formas de subversões muito criativas. Então, se elas não produziram as suas próprias imagens, elas negociaram, elas usaram e mesmo subverteram as imagens a seu favor. Tem os casos, eu acho fascinante o caso das possessas dos conventos que vão utilizar a imagem de Maria Magdalena fingindo estarem possuídas pelos demônios, vão simular grandes exorcismos e vão mandar padres para as fogueiras. Então, com efeitos absolutamente imprevistos pela igreja. Então, as mulheres estão sempre, sempre fazendo esses movimentos inusitados, por isso, eu acho que é perder o melhor do jogo a gente colocar essas figuras, os vilões, as vilãs e encaixar de uma maneira tão ordenada, quando a história é desordenada, ela escapa e as imagens têm um efeito pigmalião, elas escapam aquela intenção de quem a criou e pode seduzir mesmo até a pessoa que criou. cada vez que se destaca a capacidade de negociação de um grupo oprimido, social, de gênero e assim por diante, existe essa grita, quer dizer, cada vez que alguém decide refletir sobre a capacidade de articulação de um grupo, parece que está dizendo que esse grupo sofreu menos, o que é uma bobagem, eu acho que é uma relação inteligente com um sofrimento enorme, com todo o seu texto fala dessa opressão, dessa violência contra as mulheres. Indiretamente, agora na sua fala, você citou o caso de Ludum em que as possessas de Ludum, o mais escandaloso caso do século XVII, conseguem atingir do cardeal da França ao rei, conseguem atingir o Irban Grandier, o padre, tão analisado pelo Michel de Certeau, em particular. Da mesma forma, o surto de feitiçaria em Salém, no fim do século XVII, elas conseguem mexer com toda a estrutura de poder da colônia, as possuídas, conseguem, inclusive, dizer palavrões às mães, elas conseguem, porque elas são possuídas, então, finalmente, elas podem dizer. Está ótimo, tem a licença poética para fazer o que quiser, está ótimo, é verdade, foi um pouco isso. Foi o demônio. E se santificam no final, isso ainda é melhor, ainda distribuem as medalhinhas milagrosas, porque vem de uma delas esse ato. Então, essas questões são interessantíssimas. Nós tratamos de um dos seus volumes, que é o canibalismo mais as imagens iniciais das mulheres, Maria e Maria Madalena, mas o volume que talvez o público vai delirar pela contemporaneidade são as estrelas de Hollywood, ou seja, esse feminino agora tornado de um glamour extraordinário. eu começo com uma provocação sobre esse volume. As blogueiras atuais são precursoras, descendentes, desculpe, das estrelas de Hollywood, ou seja, as influencers atuais são filhas espirituais das influencers do cinema? Certamente, Carnal, as influencers, as blogueiras são mulheres que, de certa forma, devem a esse imaginário, porque primeiro as stars vão ser as primeiras a darem um rosto para um estereótipo. Isso é uma coisa interessante, parece um contrassenso dizer isso, mas, de fato, cada uma dessas stars, Betty Davis, Mary Pickford, Greta Garbo, vão criar um imaginário em torno delas mesmas, confundindo um pouco a ideia desse público e do privado, o que diz muito da sociedade contemporânea, delas estarem o tempo todo representando um papel dentro e fora das telas. Isso foi muito interessante na produção desse livro, que eu vou mostrando como que elas vão repetindo a mesma personagem na filmografia, elas vão sendo elas mesmas, sempre, a Mary Pickford sempre inocente, a Betty Davis sempre inteligente, sagaz, ou seja, como que a personagem vai se colar um pouco àquela pessoa na vida privada e a todo um star system, ou seja, das revistas também que vão mostrar a vida privada dessas mulheres e elas vão construindo um certo lugar. Então, são mulheres que vão... Também, isso é interessante, Karnal, eu acho que geralmente a gente tende a olhar as stars de Hollywood como mulheres que vão, de certa forma, consolidar a sociedade capitalista, o consumo, a ideia de uma estética também, de uma beleza, mas elas também são muito subversivas, no sentido que elas vão propor um comportamento feminino muito transgressivo que nem sequer estava dado ainda na sociedade. Então, são mulheres que fumam, dirigem, abordam o parceiro sexual, eu acho que elas quebram, inclusive, o mito do amor romântico, porque tem de se associar que o cinema criou o amor romântico, eu costumo brincar que quem diz isso não viu os filmes de Teda Barra, que é uma mulher absolutamente diabólica, que leva os homens à ruína e no final não tem um final feliz. então o que elas fazem e se nós somos devedoras dessas mulheres é primeiro bagunçar um pouco a ideia das estereotipias, oferecendo um conjunto de personalidades muito diversas e depois o próprio Star System vai fazer com que a gente quebre a ideia de culto. É interessante, a troca constante daquela figura que está sendo cultuada vai fazer com que cada uma das mulheres pretenda ser ela mesma uma figura cultuada. Então todas querem ser uma Star e a gente vive exatamente esse momento em que há um crepúsculo da face de uma para o aparecimento da face de milhares de mulheres, o que a gente pode chamar de uma sociedade de rostos. Todos tentam ser vistos, todos tentam ser reconhecidos nesse ambiente de uma disputa muito mais massificada e muito mais democratizada, que é, de alguma forma, uma continuação desse longo processo que eu vou chamar de individu-humanização. Primeiro as mulheres lutaram para se humanizar e depois elas lutam para se individualizar e as stars são um pouco o sintoma desse lugar da individualização. É interessante, fazendo o papel aqui que é próprio do debate acadêmico, existe um Star System, existe uma produção de imagens, até você resgata figuras desde o cinema mudo até o cinema mais recente, existe uma questão do feminino nos filmes que é extraordinária, é indubitável, mas o Star System são diretores homens de Hollywood, financiadores homens que produzem roteiros produzidos dominantemente por homens para uma mulher que deve se adaptar, rebelde ou não, a um gosto masculino. Inclusive, a figura da mulher fatal, a figura da mulher sedutora, ela quase sempre é punida. Então, é um Star System, mas tem gênero masculino, ou seja, é a maneira de eu pensar como essas mulheres devem gostar de coisas que os homens imaginem adequadas para fazer esse contraponto, porque senão dá a entender que o cinema é igualitário, ou que o cinema é um cinema feito para os dois gêneros. Mas vou te provocar aqui também, Karnal, porque vamos pensar o seguinte, quando a gente tem uma Greta Garbo que ela adquire um poder sem precedentes dentro da indústria, ela passa a escolher que roteiro ela vai gravar, ela passa a escolher o galã e mesmo o diretor. Então, elas invertem um pouco esse jogo e elas são a grande figura do Star System. O Star System não gira sem elas. Tanto é que é interessante, tem um filme muito bacana da Bette Davis, A Malvada, e na Malvada de 1950 é genial que eles vão mostrar esses bastidores e exatamente o poder que essas mulheres acabam ganhando dentro da indústria a ponto de controlar toda a indústria. Então, é fato que elas são construídas por várias mãos, inclusive de homens, mas é fato também que elas ganham poder sem precedentes. E é interessante a gente observar também, por isso que eu vou falar dessas negociações, desses usos, e não propriamente de uma completa adequação, mas é bom lembrar também que no cinema a gente teve Mary Pickford, que foi uma das primeiras diretoras e produtoras de cinema. Então, já era um espaço que se abria para elas para que elas começassem a produzir a sua própria imagem. Mas eu não considero esse o grande marco, percebe? Eu não acredito que o fato dos homens controlarem ou dirigirem, ou terem produzido as imagens, que isso é determinante para entender os jogos de poder. Porque sempre houve essa negociação e às vezes um uso inusitado das imagens que as mulheres sempre fizeram. Então, esse para mim é o ponto mais interessante, é observar que nada está tão claro assim e que os poderes não estão tão demarcados assim. Eu tive um debate com um outro filósofo que é o professor Pondé sobre um filme do Lars von Trier chamado O Anticristo. E a trilha sonora é a área Lacha que eu pianga, deixa que eu chore. E o filme trata de uma mulher que está pesquisando a feitiçaria. E o filme acaba concluindo a pesquisa dessa mulher que as feiticeiras de fato eram o mal. Ela conclui que as feiticeiras perseguiam, matavam, faziam sortilégios e ela, durante a pesquisa, ela se convence da maldade das mulheres. É muito curioso, inclusive, cercada de imagens de ilustrações de feiticeiras clássicas do século XVI e XVII. E o nosso debate é que eu considerava o filme misógino, um filme anti-mulher. E o Pondé considerava não, que não era, que isso era uma bobagem, era um rótulo. A nossa divergência no debate foi essa. é dizer qual é o grau possível de liberdade de uma mulher dentro desse sistema. Sim, existem diretoras, um infeliz exemplo seria a Lenir, diretora do cinema nazista, seria uma talentosa e perigosa, ideologicamente, diretora, existem diretoras em Hollywood, existe todo um sistema, mas existe um espaço de liberdade, de fato? Ele sempre existe, carnal. Eu acredito que essa reificação se dá muito mais no campo do discurso, dos conselheiros, do que mesmo nas práticas sociais. Então, quando você pega o próprio Aristóteles, criando uma ideia de inferioridade feminina, nas práticas era uma figura que se seduzia pela Filiz, era cavalgado por ela. Eu até trabalho com uma série de imagens do século XVI do Aristóteles sendo cavalgado pela Filiz. Ou seja, há muitas contradições. Eu acho que o termo misoginia pode, de certa forma, esconder uma série de motivações que levam os homens a controlarem as mulheres. Eu acho que isso é importante ser dito. Então, há muitas razões, até a Christine de Pizan, que é uma autora de 1405, escreve um livro que eu acho que ele deveria ser conhecido pelo público, que se chama A Cidade das Damas, ela exatamente vai dizer isso. Olha, existem muitas razões para o que se chama de ódio contra as mulheres. Então, ela vai elencar, é até gracioso, ela fala, primeiro, pode ser porque os homens tenham inveja das mulheres. Eles conheçam mulheres eruditas, cultas, e tentem difamar essas mulheres. Depois, pode ser pela própria impotência masculina, ela chega a levantar esse tema. Fala-se, por eles serem impotentes, estarem ressentidos, eles acabam atacando as mulheres por essa razão. Ela diz, e pode ser por simples maldizer mesmo, porque os homens não gostem e vão atacar e maldizem a todas as pessoas. Então, ela está dizendo isso em 1405, eu acho isso fascinante. Então, eu acho que é interessante a gente matizar as coisas, não colocá-las em cima de um discurso que pode ser teleológico, ou seja, parece que ele está todo organizado, que ele tem uma finalidade, quando, na verdade, a relação dos homens com as mulheres sempre foi uma relação ambígua, contraditória, que deu margem para os homens perderem o controle. Até a ideia do casamento, todas as instituições que foram sendo criadas, toda a pedagogia da boa esposa, ela, de certa forma, está alicerçada na ideia de um controle dos sentimentos, que as mulheres sempre descontrolaram os sentimentos dos homens. Então, eu acho que é um pouco não cair em um lugar muito fácil e ir entendendo que essa história é mais complexa, ela é uma teia complexa, ela é um bordado, mesmo às vezes confuso, e não propriamente ela tem uma intenção tão clara. Então, acho que ir por esse caminho parece mais interessante. Quando nós pegamos um recorte, por exemplo, sobre a questão da mulher, a gente fala de Eleanor da Quitânia, esposa de dois reis e herdeira de quase metade da França, a gente fala de Eloísa, mulher de uma cultura extraordinária, esse é o caso com a Bilardo, avançando para o século XVII, a gente fala de Sor Juana Inês de la Cruz, a monja mexicana considerada a décima musa que enfrentou todas as convenções do seu tempo, Artemisia Gentileza, que é pintora da influência caravagesca, ou até a gente vem até a amante do escultor Rodin, que se transforma na presença de Rodin, e Rodin se transforma no contato com Camila e Clodel. Fazer esses recortes amplos que eu fiz aqui do século XI até o início do XX, isso seria aquilo que a gente chama de fenomenologia, ou seja, eu estou pegando um conceito e vendo uma constante na história, isso é uma cobrança agora de historiador, porque o historiador vê muito o específico de cada época, então quando você pega a mulher desde o mundo antigo até o mundo contemporâneo, isso seria um risco de fenomenologia, ou seja, um conceito que perpassasse a história e como tal seria a histórico, ou seja, não teria especificidade, vitalidade histórica? Carnal, eu acho que essa é uma grande crítica que se faz, principalmente as pesquisas de longa duração, que vem um pouco nesse discurso, estão sendo teleológicas, pensando em uma ideia de processo, uma ideia meio darwinista e de evolução e tudo mais, mas nesse ponto eu me apego ao Norbert Elias, que ele faz uma pergunta que para mim é central, ele diz o seguinte, os historiadores também, os sociólogos, estão deixando de fazer uma pergunta que é fundamental, por que as sociedades mudam? Como que a gente vai construindo certas mentalidades e como que elas mudam ao longo do tempo? Isso não quer dizer adotar uma perspectiva teleológica, tanto é que a minha pesquisa é um vai e vem, um complexo que muitas vezes eu vou problematizando esses lugares que não são fáceis, ou seja, a história é sempre imprevisível, ela não está sobre o controle de determinados grupos, por mais que eles tenham poder, então isso é muito interessante nos jogos sociais, nos sentimentos e nas contradições, eu acho que é isso que dá a liga na sociedade, são os sentimentos e são como que eles vão e as disputas por reconhecimento, isso é uma questão central para mim, eu vou mostrando como vão se construindo essas grandes estereotipias e por conta de disputas por reconhecimento e como elas vão sendo alteradas ao longo do tempo, então basicamente, Karnal, se eu tivesse que fazer um desenho teórico, filosófico, desses três caminhos que eu adoto nos livros, eu digo que o primeiro livro, ele diz sobre a primeira grande tentativa humana que é sobre o controle da natureza e do sobrenatural, então o primeiro homem lutou para controlar através da ciência, através, né, buscar encontrar, então, uma forma de controlar a natureza e mesmo sobrenatural e é um momento que eu trabalho com as bruxas que vão representar exatamente essa natureza, selvageria que está no mundo, versus essa disputa com o universo médico, científico, de tentar encontrar uma razão para o que a gente vai chamar aí da melancolia feminina, né, que vai ser o grande tema desse livro. Então esse é o primeiro movimento que eu faço, depois a sociedade também lutou para controlar as relações intersubjetivas, né, aí a gente vai criar um conjunto de instituições sociais e mesmo a religião, é o momento que surge o casamento, que surge uma série de instituições para tentar controlar as relações sociais. E por fim, a gente segue num terceiro movimento que é o autocontrole, que é o controle de si mesmo, que é essa sociedade moderna e contemporânea em que a gente vai tentar controlar os nossos próprios sentimentos e até mesmo o nosso corpo, né, a ideia da magreza, a ideia um pouco do biopoder que o Foucault vai tratar. mas nesses três tipos de controle eu matizo sempre dizendo que esses controles são sempre incompletos, sempre inacabados. A gente tentou controlar as mulheres que representavam essa ideia da natureza da selvageria, esse controle ele nunca se dá em absoluto, depois a gente tentou controlar as mulheres através de um conjunto de instituições como casamento, a castidade, né, a gente sabe que isso não aconteceu, haja vista aí nos cintos de castidade pra mostrar que essa tentativa de controle da sexualidade feminina foi muito difícil, o próprio amor galante que vai dizer mesmo dessa sexualidade difícil até porque as mulheres se casavam contra a sua vontade, né, com um homem que talvez elas não gostassem e que não podiam se divorciar, então eu vou mostrar esse difícil controle da sexualidade. E por fim a gente chega nessa tentativa também sempre em glória de controlarmos a nós mesmos, né, o que é muito difícil. É que seria Foucaultianamente engolir o panóptico, né, você engolir a observação. Mas eu falo que entre o Michel de Foucault e o Michel de Certeau, eu prefiro o Michel de Certeau, carnal, ele diz nunca se deve tomar os outros como tolos, né, esse controle absoluto ele não existe, a reificação das pessoas ela é impossível, né, então por isso a mulher nunca pode ser objeto, ela sempre vai ser sujeita, sempre vai encontrar uma forma de escapar a esses constrangimentos. Você sabe que o desertor foi o meu grande norte teórico a vida inteira e eu dei muitos cursos na pós sobre desertor porque eu tinha uma grande esperança que era entendê-lo, então quando a gente quer entender alguma coisa você dá aula, né, na esperança. Eu não tenho certeza se eu consegui. e não sei se alguém entende especialmente a análise dele sobre a mística, mas é bom tentar, é bom tentar, algumas coisas, eu gosto muito, Michel, acertou, mas quando eu falei de teleologia e riscos fenomenológicos, não era uma análise da sua obra na medida que sua obra é profundamente histórica, ou seja, para cada momento do imaginário sobre o corpo feminino, existe uma conclusão diferente, não existe uma mulher eterna que atravesse a história, não existe na sua obra um feminino eterno, apenas o tema que, curioso, todo mundo que analisa um tema econômico como o Ristob, por exemplo, fez do capitalismo, todo mundo acha super interessante que a análise começa na Baixa Idade Média e vá pelo menos até o século XX. Agora, quando a gente trabalha com arte, com gênero, com feminino, todo mundo faz a pergunta de teleologia, você não está pegando, parece que o capitalismo tem direito a isso, as mulheres não, mas não era a sua obra, ela não comete essa abstração antropológica, essa coisa de um cru e cozido que vá da Ilha do Bananal às Ilhas Aleutas, não, de jeito nenhum. Mas eu queria fazer uma pergunta tecnológica para você, uma pergunta geral, meio universalista, meio tradicional, uma pessoa que se dedicou tanto tempo, é evidente na obra Pesquisa da Representação do Feminino, você teria alguma resposta para entender que cada época foi diferente, mas por que Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea tem problemas básicos com a figura da mulher? se há uma constante, ainda que histórica, por que a mulher perturba tanto padres, filósofos, moralistas, artistas e outros temas não perturbar um tempo? O que tem no feminino ou na apropriação do feminino que explique isso? Você tem alguma, sem grandes preocupações acadêmicas, acho que essa resposta tem que ser ensaística, nossa resposta talvez seja a grande resposta, até o Goffman brincava que o grande ópio do povo não é a religião, é o gênero, porque essa sempre foi a grande disputa desde sempre, eu acho que é porque houve uma tentativa de constranger aquelas intuições naturais da mulher, por assim dizer, viu, Karnal? Esses dias eu estava lendo, aí eu vou puxar um pouquinho uma leitura que eu fiz esses dias que me deixou pensando muito que é a República do Platão. Quando Platão diz lá, olha, não há nada que diferencie a mulher do homem, a não ser o fato de nós termos as tomado como mais frágeis. Então isso, eu fiquei pensando, gente, que interessante, né? Então será que todo o problema é porque tentou se construir em torno da mulher um conceito de fragilidade, de impossibilidades, e isso vai contra a natureza da mulher? E ao final ele conclui, ele fala, quem sabe a mulher tenha que exercer todas as qualidades assim como o homem. Inclusive ele diz, as mulheres deveriam ir para a guerra, deveriam ser guerreiras, as mulheres deveriam administrar a cidade, porque o fato delas parirem e terem filhos, isso não é uma diferença que justifique que ela não possa utilizar as suas potencialidades e as suas capacidades tanto para a guerra quanto para a administração. a gente só precisa dar a mesma educação a elas. E aí ele no final conclui o seguinte, será que ao não darmos a elas essas possibilidades, nós não estamos indo contra a natureza? Nós homens não estamos indo contra a natureza? Olha que interessante isso, Carnal, né? Como que ele chega num ponto que eu acho que é central e ele vai chamar de natureza aquelas intuições, aquele talento, aquelas paixões que nós somos inclinados, as inclinações mesmo. Ele diz, olha, há mulheres que são inclinadas para a guerra, há mulheres que são inclinadas à sabedoria, há mulheres que são inclinadas à ciência. Então, cortar, impedir essas inclinações não é ir contra a natureza, então ele inverte o conceito de natureza, não mais a natureza de parirmos, de menstruarmos e etc., mas a natureza das nossas inclinações primeiras. Então, eu acho que foram esses impedimentos que criaram toda essa guerra. Se as pessoas tivessem escutado Platão, talvez o caminho teria sido mais simples, né? E se até o próprio aluno Aristóteles tivesse escutado que ele, de certa forma, influenciou tanto, assim como Santo Agostinho, toda uma construção de controle da ideia de inferioridade biológica da mulher, né? Ele acreditava que a mulher era um mero receptáculo, que o homem que trazia a alma e o espírito para o corpo feminino, ou seja, há todo um arcabouço, exagerado, inclusive, né? Para tentar controlar a mulher que dizem muito mais do temor ao feminino, do poder que as mulheres tiveram do que ao contrário, né? Então, talvez minha resposta vá por aí. Quem sabe a gente não foi contra a natureza todo esse tempo, impedindo as mulheres de exercerem a sua autodeterminação. Interessante, né? Porque como professor, e há bastante tempo, no ensino médio em particular, muitas vezes também no superior, a média da qualidade está entre as alunas, são mais sérias, mais dedicadas, mais compenetradas. Os rapazes, na média, não são tão bons na dedicação à leitura e assim por diante. depois você vê uma sociedade dominada por homens, houve alguma coisa entre lá e aqui. Eu acredito que a constante não seja exatamente apenas a questão da mulher e do feminino, mas no discurso sobre as mulheres, um discurso mais positivo, como você citou em Platão, um pouquinho menos positivo em Aristóteles, francamente antipático, no caso de Paulo de Tarso e de Agostinho, que um amigo meu, contado com a Ligari, chama de Neuróticos Graves. Na verdade, é uma consciência elaborada por homens a respeito das mulheres na história. E vamos pensar que a minha área, história, nasceu com Heródoto escrevendo sobre a guerra e refletindo sobre mulheres guerreiras, além das guerras médicas, sobre as Amazonas. A área da psicanálise nasceu com o olhar masculino sobre a histeria feminina, doutor Charcot e Freud logo em seguida. E a sua área nasceu com Durkheim pensando o suicídio, e os casos deles são dominantemente de homens também. Dizem que essas são marcas de origem. O historiador pensa em guerra, o psicanalista pensa nas mulheres e os sociólogos pensam no suicídio. É uma piadinha de mau gosto na área de humanidade. Mas eu espero que muita gente tenha acesso porque esta obra vai fazer pensar. quando a gente começa a ler a gente pensa assim nossa, três volumes é muito. Ao terminá-lo você pensa que pouco, pena que não há um quarto e um quinto volumes, porque uma qualidade editorial de uma coleção como essa é uma coisa rara no Brasil. É notável, fruta de muita seriedade da Isabela e uma aposta ousada da Edusp para esses momentos bicudos e de crise jogar para cima e chutar a qualidade para cima e não afogá-la em nome do discurso da crise. Isabelle, foi um grande prazer conversar com você e eu deixo o encerramento com você pedindo de novo você ver quanta coisa você pode aprender aqui que você se inscreva no nosso canal para você ver muita gente debatendo ideias, concordando, discordando e isso é maravilhoso. Isabelle, muito obrigado, a palavra final é sua. Carnal, querido, eu que agradeço a oportunidade a leitura tão sofisticada que você fez dos livros eu acho que de fato eu espero que eles contribuam mesmo para a gente compreender que a história não é tão simples assim que as mulheres não tiveram tão submetidas ao olhar masculino que nós sempre fomos sujeitos e até mesmo protagonistas as mulheres são muito importantes para acionar esse projeto biográfico e autobiográfico não só para elas mas para todos então nós acionamos esse processo de humanização e individualização que eu vou chamar de indivíduo-humanismo é isso, querido. Muito obrigado e até o próximo encontro aqui no Prazer Carnal até logo. Prazer Carnal Eu sou um leitor de estantes alheios e lá atrás do Flaubert e o seu livro lá em cima a Tarsila está brilhando lá atrás da Tarsila e eu faço umas ironias também a gente tem o Manuel de Barzi e a deixa eu ver se dá para você ver tem a Lília Schwartz com essa capa maravilhosa com o Lima Barreto Lima Barreto eu sou a Lília Schwartz a imagem reza o rosto de Deus clássico então faltou dizer na nossa leitura semiótica da sua estante que o mais significativo é a aranha na sua lapela mas limpo limpo